O servidor público estável, ocupante de um cargo efetivo, somente poderá perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. De novo, aquela história. A partir do momento que ele falou somente, ele tem que trazer todas as situações. Mesmo que ele diga pra você, ah, não, mas a questão foi feita com base no 8.112. Beleza. Era pra estar aqui, então, somente por sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar que lhe assegure contraditório e ampla defesa. Então, pra você ver que tem essa máxima, né, gabarito errado, claro, tem essa máxima que eu não gosto. Até funciona, mas eu não gosto. Que é falar que sempre que aparece na prova somente, exclusivamente, vai estar errado. E eu já peguei muita questão que o somente, exclusivamente, estava colocado certo. Por quê? Porque a banca sabe que os trouxas comentam essas paradas, os professores... Ah, sempre que aparecer somente ali, você elimina. Quando tiver uma excludente, você elimina. Porque no direito sempre tem, sempre tem, exceção. Mentira. Você conhece aquela história que toda regra tem uma exceção, inclusive a regra de exceção. Se você conhece, beleza. Se você não conhece, pergunte, eu sou professor de língua portuguesa, que são eles que são metidos ao falarem isso. Toda regra tem uma exceção, inclusive a regra de exceção. Que existem regras que não têm exceção. Então, assim, é muito canalício o cara querer dar uma de certinho pra você. Ah, se aparecer somente e estar errado. E se ele colocasse somente decisão para o estado de julgado ou processo administrativo contra o estado de defesa? Estaria certo. Então, muito cuidado. Claro, se apareceu somente e tal, na hora você pode ficar... Hum, tem um potencial muito grande de estar errado. Sabe? 99% de chance de estar errado. Mas, convenhamos, né? Sempre tem aquele 1% do Elio Safadão, que deixou ele rico, inclusive, né? Convenhamos. Não foi tão ruim esse 1% não.